A gente está muito feliz hoje, que é o nosso primeiro curso na modalidade online, na oftalmologia, né? Já tem um tempo que a gente realiza esses cursos online, esses cursos presenciais, na verdade, aqui na SISPAC, mas online é o primeiro, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira, sou consultora técnica aqui da empresa SISPAC, sou especialista em CNE, centro cirúrgico, recuperação anestésica pelo AIS, tenho sua avaliadora da ONU, e especialista em produtos, tá bom? Então, eu já me apresentei, né, para vocês. Então, um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a SISPAC. Não sei se aqui, eu acho que todo mundo é cliente nosso ou não, mas a SISPAC, ela é uma empresa que está no mercado já há 38 anos, tá bom? E a gente trabalha toda essa parte da linha de biossegurança, tá? Então, hoje a gente possui soluções tanto voltadas para hospitais, como para clínicas, indústrias, tá? Então, a gente atua na parte de médico, na parte hospitalar, odontologia, veterinária, a parte industrial, beauty e estudo de tatuagem também. Então, o nosso trabalho é bem interessante, porque a gente vende insumos, então, aqui a nossa sede é em São Paulo, né, a nossa matriz, e aqui a gente tem a fábrica, onde fabricante de papel grau cirúrgico, e a gente disponibiliza, né, por todas, diversas cidades, regiões aqui, também do Brasil. E a gente tem essa parte de consultoria, onde eu e outra enfermeira, a gente realiza esse processo, e também a parte de assistência técnica, tá? Então, a gente vende equipamentos também, e a gente também atua nessa parte da questão do, da parte da assistência. E aí, não tem como não falar de biossegurança, né? A gente é uma empresa que trabalha com biossegurança em todos os sentidos, então, eu gosto sempre de deixar esse primeiro slide, relatando o que é a biossegurança, né? Então, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta nos treinamentos. Então, você sabe o que é biossegurança? Quais atividades que são classificadas como biossegurança? Então, eu coloco aqui algumas imagens, tá bom? Então, esse aqui, geralmente, é um centro cirúrgico da parte de oftalmologia e também o CME. Então, a gente coloca aqui, como vocês podem ver, aqui na parte de cima, onde está aqui com a setinha, o pessoal no expurgo, na área contaminada. Então, a utilização de EPIs, já dentro de um centro cirúrgico, né? Da sala de cirurgia, a gente tem essa parte de instrumentais, a preparação do material para ser esterilizado, a sala de cirurgia de forma complexa, né? Todos os equipamentos e sumos de monitorização, a parte dos instrumentais, a recuperação pós-anestésica, ou seja, depois que o paciente saiu da sala de cirurgia, e aqui uma sala de reuniões. Então, na verdade, a Anvisa, ela classifica a biossegurança como conjunto das ações que a gente realiza no dia a dia. Então, desde a entrada do material até a saída, tudo que a gente faz de ações assistenciais e administrativas. Então, eu coloquei aqui uma foto de sala de reunião, porque o protocolo que vocês realizam, né? O hospital, a gente sabe que tem muito protocolo voltado, não só para, é lógico que o nosso foco sempre é o paciente, mas também para o colaborador. Então, todas essas medidas assistenciais e administrativas é classificada como biossegurança. Gente, eu acabei até esquecendo de me falar que, no final, eu vou estar abrindo para a pergunta. Eu estou com a Cintia aqui, que é uma das nossas vendedoras, e a Cintia também está olhando pelo chat, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, dá um oi aqui para a gente, Cintia. Oi, fica bem por aqui. Bom dia, prazer. Sejam todos bem-vindos. Aí ela está ajudando a gente aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode também estar mandando pelo chat, tá bom? Então, tudo começa, a gente fala assim, da questão da lavagem das mãos. A lavagem das mãos também é classificada como uma ação de biossegurança. Então, por quê? A gente sabe da questão da infecção cruzada. Tem até um vídeo que eu acho interessante na internet, de campanha de CCH, que fala da questão da mão contaminada. Então, eu não lavei a minha mão, aí eu coloco a mão na mesa, numa mesa normal, uma mesa que está na UTI, no leito do paciente, depois eu coloco na maçaneta, e com isso eu vou gerando uma infecção cruzada. Então, pra que isso não ocorra, eu sempre tenho que realizar a higienização das mãos. Antes e após contato com o paciente, e no caso, a gente está falando de material, antes de realizar qualquer manuseio com o material instrumental cirúrgico. E aí a gente tem algumas definições. Então, em 1968, o Spalding, ele realizou uma classificação dos artigos. Então, de acordo com o quê? Com o potencial de contaminação daquele material. Então, hoje a gente tem três classificações. Então, um artigo, ele pode ser um artigo crítico, um artigo semicrítico, e um artigo não crítico. Então, quando eu falo de artigo crítico, é o quê? É um material que ele vai ter contato com a penetração da pele em mucosas adjacentes. Ou seja, a gente fala que é com contato com a pele não íntegra. Então, é aquele material que eu vou utilizar numa cirurgia. Então, todas as pinças que eu vou utilizar numa cirurgia, ela tem que passar pelo processo de esterilização. É um curativo. A gente fala que é um curativo estéreo. Esse material também precisa ser esterilizado. Ele é classificado com o material, um artigo crítico. Os artigos semicríticos. Então, são aqueles o quê? Que entram em contato com tecidos íntegros colonizados. Então, seria desinfecção de alto nível. Sempre gosto de dar um exemplo. Acho que todo mundo já conhece ou já realizou um procedimento de colonoscopia, endoscopia. Já realizou um processo, né, de passar pelo pronto-socorro e fazer uma anelação. Então, os materiais de assistência ventilatória e esses materiais que eu utilizo para um processo de endoscopia e de colono, esses materiais, eles necessitam do auxílio de uma desinfecção de alto nível. E, depois, por último, eu tenho o artigo não crítico. Então, ele não entra em contato com a pele íntegra. Então, por esse motivo, eu posso realizar só o processo de limpeza ou uma desinfecção de alto nível. O que seria o quê? Seria a mobília. Então, exemplo, um telefone... A mesa que eu uso para, exemplo, um consultório com o paciente. As bancadas que eu uso para processar o material, a mesa de cirurgia, os monitores. Então, essa mobília toda, eu preciso fazer o processo de limpeza ou uma desinfecção de baixo nível. Ou nível intermediário. Que isso, na verdade, o que vai diferir vai ser a substância que tem naquele produto que eu estou utilizando. E não tem como também eu não falar das etapas do processo, né? Do processamento de serviço de saúde. Então, a gente sabe que o CME, né? O nosso papel, independente se é serviço de oftalmologia, se é no consultório odontológico, se é na área hospitalar, numa clínica, enfim. Todas essas etapas têm que existir dentro de um CME para a gente conseguir monitorar o nosso processo. Está travando, gente? Se alguém puder responder aí se está travando. Algumas pessoas estão me falando que está travando o áudio. Se vocês puderem responder. De vez em quando, prova. Eu sou uma falha. Uma pequena falha. Para mim, está muito bom. Uma pequena falha? Deixa eu tentar dar... Bem rápido. Não, já está normal agora. Tem aquele cabo. Está ali sem... Peraí, peraí. Está normal agora? A gente vai ver se a gente consegue melhorar aqui. Está normal, está normal. Normalizou. Está normal? É direto, sim. Não precisa ligar nada. Ou rasta o áudio. Vamos para frente. Então, eu vou continuar aqui. Então, eu vou fazer etapas do processamento. Então, vamos continuar essas etapas do processamento. Então, é muito importante a gente passar por todas as etapas e não pular nenhuma. Então, depois vocês me falam se melhorou, tá? Se não está... Eu tenho a primeira etapa, que é a do recebimento. Então, no recebimento... No recebimento, eu vou receber esse material e vou avaliar ele. Eu vou realizar o processo de limpeza. Que pode ser manual e automatizada. Vou realizar a inspeção, que seria o quê? A visualização do material um a um. Vou realizar o preparo. Nesse preparo, eu vou escolher uma embalagem adequada. Como que eu vou montar as caixas ou os kits, né? Ou até mesmo se for uma pinça russa. Vou realizar o processo de esterilização. Então, cada lugar tem um mecanismo agente esterilizante. Vou realizar o monitoramento, o armazenamento e, posteriormente, depois, a distribuição desse material. E falando um pouquinho mais da parte das definições, para que todas essas etapas sejam feitas de formas corretas, eu tenho algumas normativas que me auxiliam, né? Então, hoje a gente tem aqui falando um pouquinho da RDC 15. Não sei se todo mundo conhece, mas a RDC 15, ela foi criada no dia 15 de março de 2012. E qual que é o intuito da RDC? É nos nortear. Então, eu falo assim, que a RDC, ela explica o porquê de tudo. Então, assim, por que que eu tenho que esterilizar o material dessa forma? Por que que eu vou utilizar um indicador químico? Por que que eu vou fazer uma qualificação na autoclave? Por que eu preciso de uma lavadora? Então, a RDC, ela estabelece esses requisitos de boas práticas para o funcionamento do serviço de saúde. Então, aquelas etapas que eu expliquei atrás para vocês, que é essa aqui, desde o recebimento até a distribuição, a RDC, ela me norteia. Então, ela vai explicar o porquê de cada processo e garantir com segurança cada etapa e com isso garantir um atendimento de qualidade para o paciente. E aqui na parte de cima, eu coloquei classe 2. Então, o que que seria essa classe 2? O CME, ele pode ser dividido em classe 1 ou classe 2. Os dois tipos, né? As duas classificações, ela tem artigos críticos, semicríticos e não críticos. O que difere um do outro seria o nível de complexidade, ou seja, o tipo de procedimento que eu realizo em cada local. Então, na parte de oftalmologia, como a gente sabe que a gente tem muitas cirurgias, a cirurgia, ele é considerado um procedimento complexo, então, o serviço de oftalmo, ele é classificado como classe 2, CME de classe 2. E, por último, de classificação, a gente tem a questão da cartilha nova. Pode falar. Alguém se pronunciou? Eu acho que o áudio abriu, aí é errado. E a gente tem a cartilha 9. A cartilha 9, ela fala sobre as medidas de prevenção de endoftalmites e a síndrome tóxica do segmento anterior, relacionadas a procedimentos oftalmicos invasivos. Então, essa cartilha, ela é específica para serviço de oftalmo. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos da cartilha, né? Que não daria tempo hoje a gente falar da cartilha, porque a gente tem bastante conteúdo. Mas, assim, alguns tops que eu achei interessante. Na questão aqui da endoftalmite, a síndrome tóxica. Então, ela também tem um checklist de cirurgia segura específico para oftalmo. O controle do pós-operatório. A questão do TAS, que é uma infecção causada por alguma substância, né? O agente químico. Processo de limpeza. O processo de esterilização. E o kit de faco emulsificação. Que é o que mais, né? Acho que todo mundo da oftalmo é o que mais realiza. Que, para quem não conhece, é uma técnica de uma cirurgia para tratar catarata. Onde a gente tem uma cânula. Que ela é interligada a um aparelho ultrassônico. Que vai ser inserida no globo ocular. Então, gente, tem gente falando que ainda está travando. Se o pessoal conseguir responder. Aqui, para a gente, não está mais. Mas pode ir mandando mensagem. Tá bom? Se tiver mais alguém travando aí. E aí, para falar um pouquinho mais sobre a endoftalmit. Então, está dando umas falhas? A gente trocou aqui a internet. A gente já está aqui na rede da empresa. Melhorou, gente? A falha é muito pequena. Não dá para atrapalhar o entendimento, não. Ao meu ver, não dá para atrapalhar o entendimento. Viu, Patrícia? Pode prosseguir. Tá, Joa, então. Obrigada, viu? Obrigada, Jovânia. Então, a endoftalmit, ela é um processo inflamatório. Decorrente de uma infecção por micro-organismo. E, geralmente, ela é decorrente até seis semanas após o procedimento. E aí, eu coloquei também a questão do TAS. Que, na verdade, em alguns mutirões, que ele é mais decorrente. Mas ele ocorre por quê? A questão da questão do enxágue do material. Então, independente do tipo de detergente que eu vou utilizar. De limpeza. Independente da solução que eu utilizei. Eu sempre tenho que enxaguar o meu material de forma correta. Por quê? Porque eu tô lidando com uma região muito delicada. Que é o olho. Então, qualquer substância que ficar ali. Esse enxágue, ele foi inadequado. Ele pode dar um processo inflamatório no olho do paciente. Tá bom? E aí, pra explicar um pouquinho também. Quando a gente começa a falar, né? Propriamente dito, dos materiais. Então, a gente tem aqui uma imagem. Então, em 1650, esse aqui foi o primeiro instrumental que a gente teve. Um instrumental em inglês. Então, a gente percebe o quê? Que antigamente, o instrumental, ele era bem rústico. Hoje a gente tem outros designs, mas o instrumental, ele é bem rústico. E, em 1850, a gente teve o primeiro material onde foi realizado a amputação. Antigamente, se fazia o quê? Realizava-se a amputação sem ter um procedimento assético e só limpava, né? Aquele instrumental que eu utilizei. E depois eu guardava dentro de uma maleta e tava tudo certo. E com isso, as infecções aumentavam. Ah, gente, tem uma pergunta aqui. A Jaqueline perguntou se vai ter acesso em PDF. Podemos ver. Como é o conteúdo, né? Da CISPAC, nesses primeiros sinais, a gente não tá disponibilizando. Mas a gente pode estudar o caso sim e responder depois. Tá bom? Agora, a questão de certificado vai ter, tá, gente? Depois, muitas pessoas perguntam certificado em todos os cursos. A gente disponibiliza. E a gente tem a parte do instrumental depois com o design mais moderno. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui de baixo, onde eu estou apontando com a seta, hoje a gente já tem material que é por cor. Então, o material tem que ser feito de ácido inox, pra questão da durabilidade dele. E ele conseguir suportar todo o processo de limpeza, de esterilização. Mas hoje a gente tem material, materiais modernos. Então, exemplo, tem muito local que, exemplo, material rosa é de ginecologia. Material verde, ortopedia, oftalma, azul. Então, hoje a gente consegue ter esse design, essa modernidade. Depois, aqui no meio, eu tenho essas pinças, né? Que são por cirurgia, por vídeo. Então, isso teve muito ganho na recuperação do paciente, porque a recuperação é muito mais rápida. E aqui do lado, a gente tem pinças robóticas, onde o custo é mais alto, mas a recuperação também do paciente é mais rápida. O tempo de duração também do procedimento é rápido. E hoje a gente tem até lavadoras específicas pra cirurgia de robótica. E falando um pouco também do histórico, antigamente a gente se falava muito sobre só processo de esterilização. Então, quando a gente falava assim, ah, o meu material vai pro CME pra ser esterilizado. Só que muitas pessoas não sabem o processo, as etapas que tem antes de ser realizado a esterilização. Então, até tá aqui, em vermelho, escrito, né? Não existe sujeiro estéreo. Então, eu posso ter o meu melhor equipamento, as minhas melhores embalagens, os meus melhores testes. Mas, se eu não realizar a limpeza, não vai adiantar de nada. Então, eu falo assim, que a limpeza é a primeira etapa que é realizada no CME. E ela é a etapa crucial, fundamental. Então, eu sempre tenho que realizar o processo de limpeza de forma correta. Porque, através dela, de uma boa limpeza, que eu vou conseguir dar sequência nas outras etapas com qualidade. E aqui eu coloquei um pouquinho do fluxo do CME, né? Então, uma questão que a gente sempre tem que se atentar também é a questão da barreira técnica. Ou seja, aonde eu tenho a separação dos ambientes dentro de um CME. Então, eu tenho uma área suja, né? Um ambiente sujo, que eu vou realizar o processo de limpeza. Eu tenho que ter um ambiente limpo, aonde eu vou realizar o preparo do meu material. E depois, uma área estéreo, onde aquele material vai ser armazenado. Mas essa barreira técnica, com espaço físico, ela tem que ser bem separada, bem diferenciada. Então, portanto, material sujo, ele sempre vai entrar pela área suja. Material que eu não sei como foi limpo, ele sempre entra pela área suja. Material trazido por médicos, a entrada sempre pela área suja. Por exemplo, o material trouxe o médico, mas visivelmente ele já está limpo. Tá, mas eu não sei que micro-organismo que tem ali. Ele está limpo, mas ele não está estéreo. Então, a entrada do material sempre vai ser pela área contaminada. Material que caiu na sala, ou contaminou na sala, vai sempre entrar na área suja. Então, eu estou com material estéreo, mas ele caiu por algum motivo na sala de cirurgia, contaminou com sangue, ou ele caiu no chão, mas ele não foi utilizado. Eu preciso realizar todo o processo, e esse material vai ter que dar entrada na parte da área suja, tá bom? Então, eu sempre, qualquer material que chegou para mim, no CME, independente de quem trouxe, do local que ele veio, eu sempre tenho que entrar por essa área contaminada. E aí, a gente inicia aqui a primeira etapa, né? O processo de limpeza. Então, antes da realização da limpeza, a gente tem essa pré-limpeza, que geralmente ela começa onde? Na sala de cirurgia. Então, a gente tem um produto que se chama Megazime, tá bom? Esse produto aqui, ele é um detergente enzimático, ele possui cinco enzimas. E qual que é essa finalidade dele? É promover a pré-limpeza. Então, exemplo, acabou a cirurgia, esse material vai para o CME, mas a minha rotatividade aqui é muito grande. Então, eu não tenho funcionário que vai acabar de chegar no CME, e eu vou lavar esse material. Então, ele vai ficar um tempo esperando, principalmente quando tem mutirão, né? Então, assim, às vezes eu não tenho a quantidade X de funcionário, e esse material vai esperar um pouco para ser realizado o processo de limpeza. Esse Megazime, ele vai facilitar o processo de limpeza, por quê? Acabou a cirurgia, eu vou borrifar ele em cima do material, em cima da caixa, e ele não vai deixar que aquela secreção que tá ali, aquela sujidade de sangue, resseque. E com isso, vai impedir também a criação do biofilme. Então, quando esse material chega para o CME, ele tá mais fácil de realizar a limpeza. E aí, a gente tem em duas apresentações. Esse primeiro aqui, com a tampa azul, ele é em formato de espuma, e ele tem um canulado pequenininho, que você consegue adaptar ele, e consegue espirrar dentro de um material canulado. Então, ele facilita o processo também. E esse outro ao lado, ele é um frasco de 750 ml, e ele é em formato de spray. Então, a gente tem esses dois para serem utilizados. E aí, eu coloquei aqui algumas fotos de materiais que vocês também usam no dia a dia. Então, eu coloquei aqui alguns modelos de caneta de faco, específico da Ofitalmo, né? A caneta I barra A, que é a caneta de irrigação e aspiração, e a canula de Ofitalmo. Então, na cartilha 9, como a gente falou no começo, ela também fala da questão dos flushes que vocês têm que fazer dentro da sala de cirurgia. Então, esse flushes deve ser com uma água destilada, nunca com soro, tá bom? Com água destilada. E vocês conseguem também fazer a pré-limpeza antes de chegar para o CME desses materiais. E não tem como falar de limpeza sem falar do ciclo de Siner. Tá bom? Então, o ciclo de Siner recebeu esse nome, porque quem inventou esse ciclo se chamava Siner, e na verdade, no início, ele não foi criado para a área da saúde. Ele foi criado na parte de automobilística, de estofados. Então, esse químico, ele falou o quê? Peraí, se eu tiver quatro ações, ou seja, se eu tiver uma ação química, uma ação mecânica, uma ação temporal e uma ação térmica, eu vou conseguir realizar o meu processo de limpeza. Ou seja, o estofado que eu quero, o item que eu quero ser limpo, ele vai ser limpo se eu tiver a junção dessas quatro ações. Então, a gente adaptou ele para a área da saúde, e a gente tem o quê? A ação química. O que é a ação química? É um produto. Então, eu preciso de algum produto específico para realizar esse processo de limpeza. Então, exemplo, hoje, para a área da saúde, a gente tem o detergente enzimático, o detergente neutro, o detergente alcalino. Então, eu preciso da ação de um produto químico. Ação mecânica. E a gente colocou aqui até uma mão na frente. Então, antes de realizar uma ação mecânica, eu sempre realizo a limpeza manual. Então, a limpeza manual vai ser com o auxílio de alguma esponja. E depois, a ação mecânica. No nosso caso, a gente utiliza lavadora ultrassônica. Não sei, geralmente é mais em hospital maior, a gente também tem a questão da termo-desinfectora. Mas, geralmente, para a parte da oftalmo, eu tenho a lavadora ultrassônica, que atende muito bem. Então, eu estou realizando uma ação de um equipamento, ação mecânica. Ação de tempo. Seria o quê? Todo produto, ele tem que ter um tempo de ação para que aquele produto possa o quê? Realizar a limpeza daquele equipamento, daquele material. Então, vou dar um exemplo. O nosso detergente enzimático. O tempo de ação dele de imersão é pelo menos dois minutos. Eu posso deixar mais. Mas, pelo menos, eu tenho que deixar dois minutos para que ele consiga ter um efeito satisfatório. O quatro. Ação térmica. Ou seja, é a temperatura. Eu tenho que respeitar a temperatura que o fabricante me indica daquele produto. Então, voltando ao detergente enzimático. O nosso detergente enzimático, ele começa a fazer efeito a partir de 40 graus. Então, eu não posso colocar a minha lavadora ultrassônica menor que essa temperatura. Então, pelo menos, o meu ciclo tem que ser a 40 graus. Então, quando eu tenho essa junção desses quatro elementos, eu escolho um produto adequado. Eu realizo o processo de limpeza automatizada. Respeito ao tempo. Respeito à ação térmica. E, por último, a qualidade da água. Então, a qualidade da água também vai interferir. Por quê? A gente fala que a água normal, ela é uma água pesada para o instrumental. Então, eu tenho que me atentar para esse processo de enxágua final também do material. Então, o ciclo sine, na verdade, é composto por esses cinco elementos que a gente fala que é fundamental para que a limpeza ocorra de forma correta. E aí, a gente tem algumas definições também. Então, essas definições eu tirei da RDC 15. Então, quando eu falo de limpeza, eu preciso estar bem definido o que é. Uma pré-limpeza, uma limpeza manual e uma limpeza automatizada. Então, a pré-limpeza é o quê? O intuito da pré-limpeza é diminuir consideravelmente a chance de crescimento do biofilme no artigo. Então, eu vou utilizar um produto, que é como eu dei o exemplo do Megazine, para quê? Para que não ocorra a proliferação de micro-organismos, ou seja, o crescimento do biofilme naquele material. Então, eu utilizo um produto em cima daquele material, que vai facilitar o meu processo de limpeza. Quando eu falo de limpeza manual, como o nome diz, manual, eu vou utilizar um detergente específico com água, mas eu vou ter o auxílio do quê? De alguma escova. Essa escova é de acordo com o tipo de material que eu estou lavando. E depois, a limpeza automatizada. No caso, a lavadora ultrassônica. Por quê? Ela vai envolver temperatura, como eu já tinha falado do ciclo de Siner, ação mecânica, e eu vou utilizar também um detergente. Tá bom? Então, eu sempre faço a limpeza manual, para depois colocar ela no equipamento, na lavadora. Então, eu nunca posso... Exemplo, o material chegou do centro cirúrgico, com muita sujidade, com sangue, vou colocar direto na lavadora? Não. Eu sempre vou realizar a limpeza manual, para depois realizar uma limpeza automatizada. E essa tabela aqui, eu gosto bastante dela, porque ela explica para a gente o resumo da ação enzimática. Por quê? Tem muita gente que fala assim, ah, mas tem detergente que tem quatro enzimas, cinco enzimas, seis enzimas. Mas por que isso, né? Por que esse tanto de enzima em um único detergente? Então, quanto mais enzimas têm um detergente, maior é o aspecto de ação dele naquele material. Por quê? Cada enzima, ela corresponde a um tipo de sujidade. Então, exemplo, aqui em cima, eu tenho explicando a matéria orgânica, aonde eu encontro, e que enzima que retira essa matéria orgânica. Então, exemplo, o sangue. O sangue, ele tem o quê? Ele tem proteína. E qual enzima que vai tirar essa sujidade do sangue? É a protease, peptidase, indolase. Então, essa tabela, ela respeita essa linha de raciocínio. O biofilme, então, ele está presente aonde? No amido, carboidrato, na celulose. E qual enzima que tira? Amilase, carboidrase, celulase. E a gordura, principalmente, eu gosto sempre de dar o exemplo nas cirurgias plásticas, né? Lipospiração, né? Aquelas canas de lipo, ela tem bastante gordura. Então, ela tem o quê? Que matéria orgânica que tem ali? O lipídio. E qual enzima que tira? A lipase. Então, vocês vão ver que essas enzimas aqui, elas... A lipase, principalmente, lipase, celulase, protease, elas sempre vão estar presentes nos enzimáticos. Por quê? De forma geral, todo material, ele vai ter a questão de poder ter o biofilme, a presença do sangue e a presença de gordura. Então, cada enzima, ela age específico de acordo com a matéria orgânica, tá bom? Então, por isso, a importância do detergente ter bastante enzimas. E aí, a questão do biofilme também. Como eu já havia falado, o ideal é o quê? Que aquele material, após o uso, ele seja limpo o mais rápido possível. Eu sempre gosto de dar o exemplo também em casa. Todo mundo acha que aqui já foi almoçar e na hora não lavo a louça. Uma coisa é que quando eu acabo de almoçar e vou lavar a louça, tá fácil de retirar aquela sujidade. Se eu vou lavar de tarde ou à noite, criou uma camada ali. Agora, vocês imaginam no material. Só que no material, tá tendo o quê? A colonização de micro-organismos. Então, fungos, bactérias. Então, micro-organismos que eu não conheço. Então, nessa imagem aqui de baixo, aparece, né? Do 1 até o 5, o crescimento desses micro-organismos. Então, por isso que eu tenho que realizar o processo de limpeza o mais rápido possível. Ou utilizar algum produto de pré-limpeza que facilite o meu processo. Para impedir essa proliferação de micro-organismos. E a diluição. Então, a diluição também do produto é muito importante. Então, eu cheguei até a falar no começo da questão do TAS, né? Da questão que dá as infecções por algum produto químico. Então, uma das relações que está interligado também é como eu utilizo aquele produto. Então, exemplo aqui, ó. O Enzimax é 1 ml por litro. Então, eu tenho que ter um dosador, uma seringa. Mas eu sempre tenho que respeitar a diluição. Então, exemplo. A minha lavadora, ela tem 10 litros. Eu vou colocar 10 ml, porque é 1 ml por litro. Então, sempre eu vou respeitar a orientação do que o fabricante diz com relação à diluição. E aí, falando um pouquinho dos produtos que a gente tem, né? Como eu falei para vocês, hoje para a área da saúde, a gente tem disponíveis 3 tipos de detergente. Então, a gente tem o detergente neutro, o enzimático e alcalino. E aí, então, a gente pergunta, Patrícia, mas qual detergente é o melhor? É de acordo com o seu processo. A única recomendação que a gente faz é que o detergente neutro, ele é o único que faz espuma. Então, a gente não indica ele para equipamento, ou seja, para lavadora ultrassônica. Então, geralmente, a gente indica ele para limpeza manual, se for o caso. Tá bom? E aí, aqui a gente tem o Enzimax Eco. Então, esse é um detergente Enzimax. Como o nome fala? Ele possui 5 enzimas, tá? Então, aqui na frente está o nome dessas enzimas. A temperatura dele, dação, é de 40 a 55 graus. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um detergente que ele me fala o pico de ação dele. Então, eu tenho que deixar minha lavadora pelo menos a 40 graus. Até 55 ele está fazendo efeito. Então, posso deixar 45, 50? Posso. Aí vai de acordo com o processo de cada lugar. O tempo de imersão, 2 minutos. Patrícia, 2 minutos é muito pouco, né? Sim, porque ele também pode ser utilizado na limpeza manual. Geralmente, para a lavadora ultrassônica, geralmente, você coloca 10 minutos, 15, 20 minutos o tempo de ação dele. E respeitar a diluição e sempre o uso único. Então, na verdade, os detergentes, a linha de monitoramento, sempre uso único. Tá bom? Então, eu lavei meu material na lavadora, vou desprezar aquela água com detergente e vou colocar outra água ali, tá? Eu nunca vou reutilizar o produto. O enzimato 6. O mecanismo dele também é da mesma forma. Tá bom? É 1 ml por litro. Temperatura de 40 a 55, a imersão também de 2 minutos, tá bom? A única diferença é que ele tem uma enzima a mais. Ele também está disponível em galões de 5 litros ou de 1 litro, tá bom? Depois, a gente tem o Alcadete Plus, que é o detergente alcalino. Então, olha, já muda. O tempo de imersão do alcalino é de 5 minutos. Então, se eu for realizar uma limpeza manual, seria 5 minutos. A temperatura dele até 60 graus e a validade de 2 anos. Então, geralmente, para mim ter um efeito melhor do detergente alcalino, a temperatura dele pode chegar até 60 graus, tá bom? E depois, o detergente neutro. Então, o neutro é o que eu falei para vocês. Eu preciso... Na verdade, eu não posso colocar ele dentro de equipamento, ou seja, lavadora, ultrassônica, termo. E aí vocês me perguntam, mas por que não posso? Porque ele faz muita espuma e com isso eu posso danificar o equipamento. Então, geralmente, ele é indicado para limpezas manuais. A temperatura dele chega até 60 graus. A apresentação, esse a gente só tem galões de 5 litros. E a diluição vai de acordo com a sujidade. Então, exemplo, até coloquei aqui uma sujidade leve, é 20 ml por litro. Uma sujidade moderada, 50 ml por litro. E uma sujidade intensa, a diluição, 200 ml por litro. Então, vocês estão vendo que o mesmo fabricante, cada tipo de detergente, ele tem uma temperatura adequada e uma diluição específica. E processo de limpeza complexa. Desculpa, gente. O artigo 67 da RDC, ela fala o quê? Que a limpeza dos produtos para a saúde com conformações complexas deve ser precedida de limpeza manual e complementada pela limpeza automatizada. Então, como eu falei para vocês, é uma normativa. Tá bom? Então, eu sempre faço a limpeza manual e depois eu complemento com a limpeza automatizada, que é com a lavadora. E aqui a gente também tem o exemplo de lavadora. Então, a gente tem algumas lavadoras aqui, como essa que está um traço. É uma lavadora pequena. Então, geralmente, ela é utilizada para odonto. Para lavadora, para oftalma, a gente indica uma lavadora maior. Por quê? Então, eu tenho essa parte aqui, que são esses conectores. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo, eu utilizo uma caneta para dar o exemplo de material canulado. O que seria um material canulado, um material tubular? Então, tubular. Então, ele é comprido. Eu tenho que ter uma esponja adequada para realizar esse processo de limpeza dentro do material. Então, essas cânulas, essas cânulas, elas ficam... A gente consegue colocar os conectores nas laterais dela. E com o processo de cavitação, que eu vou explicar daqui a pouco, eu consigo o quê? Ela consegue limpar o material pela parte de dentro. Porque de fora, eu limpei material, eu consigo visualizar que ele está limpo. Mas por dentro de uma cama, de material tubular, eu não sei como que está. Então, sempre que eu for lavar material, que eu considero material crítico, complexo, com formação complexa, e eu preciso estar conectando esses conectores que já vêm na lavadora. Então, eu falei um pouco sobre a parte da limpeza do material, do processo, como tem que ser a lavadora, mas eu também tenho itens para o quê? Para a manutenção do instrumental. Então, a gente sabe que o instrumental, ele é um artigo caro, né? Então, assim, tem pinças, né? Que são bem caras. Então, a gente também tem produtos, uma linha completa, para estar fazendo a revitalização desse material. Então, vamos lá. Para problemas de corrosão. Então, eu tenho o Sotrac e o Meganox. Para revitalizar o brilho do inox, a gente também tem o Meganox. Ele também serve para essa finalidade. Para lubrificação do produto, eu tenho o Megalub. O que seria a lubrificação? Vamos pensar numa tesoura. Todo mundo conhece. Então, eu pego uma tesoura, entre as articulações dela, ela está meio rígida. Então, o Meganox, ele serve para isso, para facilitar. Então, geralmente, eu sempre uso o Meganox para melhorar o brilho, né? Desse material, se ele estiver com alguma corrosão. E depois, eu utilizo o Meganox para lubrificar. E depois, para tirar a cola desse material. Para tirar a cola desse material. Eu tenho o Remove. O Remove, ele tem um cheiro cítrico de laranja. Então, exemplo. Ah, eu coloquei na caixa. Pode ser tanto de acinox ou uma caixa de acrílico. Eu coloquei uma etiqueta de identificação do paciente. E aí, eu lavei o material. Utilizei uma esponja adequada. Mas aquela cola não saiu. Está ali grudando. A gente coloca a mão na caixa. Ela está com aquele grude. Então, o Remove, ele serve para essa finalidade. Então, com relação. A limpeza seria isso. E aí, a gente começa no monitoramento de limpeza. Então, aqui no artigo 73 da RDC, ele fala o quê? Que é obrigatório o monitoramento com uma periodicidade definida em protocolo. Protocolo, elaborado pelo CME. Da limpeza dos produtos para a saúde e dos equipamentos automatizados de limpeza. Então, a RDC, ela não define qual teste, quando e como eu vou fazer. Então, na verdade, eu tenho que utilizar testes que eu tenho disponíveis no mercado. Então, hoje, a gente tem dois testes que a gente utiliza para essa linha de monitoramento. A gente tem o CDWU. E temos também o CDWU A3, para o processo de limpeza. Então, o primeiro teste. Esse teste, o CDWU, ele é indicado para lavadora ultrassônica. Mas antes, eu preciso entender o que uma lavadora faz. Então, aqui, na verdade, eu coloquei até o modelo da lavadora L220. Mas como que funciona o mecanismo da lavadora? Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui dois hertz, né? Dois modelos de lavadora. Então, o primeiro, ele tem 25 hertz. E vocês podem ver que as bolhas são grandes. Mas a quantidade das bolhas são poucas, né? Então, aqui eu tenho quatro bolhas grandes. Já na parte do lado aqui, na figura ao lado, eu tenho uma lavadora de 40 hertz. Mas as bolhas estão pequenas. Mas a quantidade é muito maior. O que isso quer dizer? Uma lavadora pequena, o hertz dela é menor. Uma lavadora grande, o hertz dela é maior. Então, a frequência dela, a força dela vai ser maior. A quantidade das bolhas, quanto maior a lavadora, vai ser maior. Mas o tamanho delas vai ser menor. E o que que essas bolhas, elas fazem? Então, elas soltam gases condensáveis. Então, embaixo da lavadora, eu tenho um transdutor. Então, ela vai gerar esse processo de ultrassom. Porque o nome já fala lavadora ultrassônica. E ela vai fazer o quê? Vai surgir essas bolhas, conforme a água vai aquecendo. E elas vão se implodir. Então, no que elas se implodem, elas batem no material. E a força que elas têm nessa implosão, elas vão o quê? A auxiliar na retirada da sujidade. Então, isso é a função da lavadora ultrassônica. Então, o mecanismo dela de funcionamento é o ultrassom. E como que eu sei que o meu ultrassom está funcionando? Eu até peguei um teste aqui para mostrar para vocês. Não sei se dá para ver na imagem aí. Então, esse aqui é um CDWU. Então, ele vem antes do uso. Ele é assim, azul. Eu não tenho uma outra ampola. E no final, ele fica amarelo. Patrícia, como que eu faço esse teste? Então, esse teste, o ideal é você fazer uma vez ao dia. Geralmente, na primeira carga do dia. Antes de utilizar o equipamento com material. Então, eu vou encher minha lavadora com água. Vou colocar um detergente. Não coloco material. E vou realizar um ciclo. De acordo com o meu protocolo. Então, exemplo. Ah, o meu ciclo aqui é de 45, 50 graus. A temperatura em 10 minutos. Você coloca o teste lá. No final, esse teste tem que estar amarelo. Por quê? Aqui dentro, eu tenho algumas pérolas de vidro. E eu tenho uma reação aqui, a gente. Que com a temperatura, ela vai mudar de coloração. Então, se ela não mudar de cor, significa que o meu equipamento. Ou seja, o processo de cavitação. Então, a cavitação do equipamento, ele está com algum problema. E eu preciso avaliar esse equipamento. Então, esse teste serve para verificar se o ultrassom do equipamento está funcionando de forma correta. Então, aqui a gente tem uma planilha, né? Que a gente sempre entrega para o cliente. Então, mostrando as falhas, né? Então, o primeiro aqui, ó. Ele não foi processado ainda. Então, as falhas que pode ter. Então, ele fica não totalmente amarelo. Ele fica verde. E no final aqui, o amarelo. Que é o esperado. Ou seja, ele não teve nenhuma falha. Tá bom? Então, e aqui a gente também tem algumas indicações. Né? Indicações, apresentação dele. Então, hoje a gente tem disponível caixas com 30 unidades. Ou 6 unidades. E mantendo uma temperatura de 18 a 70 graus. Tá bom? E a validade de 18 meses. Então, é como eu devo armazenar esse teste. Então, esse é o teste para lavadora. Então, testei o meu teste. Fiz o teste na lavadora. Vi que a minha lavadora tá ok. Agora eu vou testar o meu processo de limpeza. Então, eu tenho esse teste aqui, que é o CDWA3. Que eu acho que dá para vocês verem aqui. Então, eu consigo colocar até o nome de quem preparou, realizou o teste. E mostrando uma outra imagem, que é esse aqui, que é o A4. A finalidade dele é a mesma. Só que a gente fala que esse é um teste com um nível um pouco mais alto de dificuldade. Geralmente, ele é indicado para termodesinfectora. Mas também pode ser realizado na lavadora ultrassônica. Então, ele vem em uma caixa com 200 unidades. Então, a gente sempre indica que não pode tirar do pacote. Então, dentro desse pacote, ele tem um alumínio que vai proteger esse teste da luz. Para não danificar ele. E por que essa cor, Patrícia? O que significa essa cor azul ou essa cor rosa? Então, essa tinta, ela é uma tinta tóxica. Que ela simula as sujidades. Ou seja, ela simula sangue, gordura, carboidratos. Então, está tudo contendo ali. Como que eu faço esse teste? Ele tem um suporte. Eu coloco esse teste no suporte e coloco dentro da lavadora. A única diferença é que agora eu vou colocar material. Então, eu vou programar o meu ciclo. Com o tempo adequado, a temperatura adequada. Coloco o teste lá, junto com o material. Coloco o detergente com a diluição correta. E aí, no final do ciclo, esse teste tem que ficar como? Branco. Que é esse aqui, ó. Sem nada. A tinta tem que ter saído. Totalmente. Independente de qual teste que eu escolhi. Patrícia, ficou tinta. Peraí, eu tenho que avaliar o meu processo, então. Porque não é falha no teste. Então, o teste, ele está para detectar o quê? Falhas no processo de limpeza. E aí, eu vou analisar. Será que a diluição do detergente foi correta? Será que a temperatura estava ideal? Será que o tempo que eu deixei foi ideal? Como que está a qualidade da água? O ultrassom está funcionando? Então, esse teste, ele verifica tudo isso. Tá bom? Aqui entra na parte, como eu expliquei, do ciclo de Siner. E aqui tem também a temperatura, ó. De 30 a 50 graus, igual ou maior que 10 minutos. Detergente enzimático. De 50 a 70 graus, igual ou maior que 3 minutos. O detergente alcalino. Então, vocês viram a diferença do teste? Se eu for escolher, se eu uso detergente enzimático, esse teste azul, eu tenho que deixar ele, meu ciclo, pelo menos 10 minutos. Já com o alcalino, em 3 minutos, esse teste, ele já vai virar. Porém, a temperatura tem que ser mais alta. No caso aqui, ó, de 50 a 70. Tá bom? Então, a gente sempre tem que levar em consideração também a orientação do teste. Aqui também tem uma bula, para facilitar para vocês a visualização. Então, como eu vou posicionar o teste, então, esse aqui, ó, é o suporte dele. Ele é em aço inox. Eu posso colocar tanto nas laterais, como na parte do meio. E qual que é o indicado? Quantos testes? Um por vez. Então, exemplo. Ah, hoje eu fiz 10 ciclos. Então, eu vou utilizar um teste em cada ciclo. Eu vou utilizar, no total, no dia, 10 testes. Mas o ideal é verificar por cada ciclo que eu faço. Por quê? Pode ser que no primeiro ciclo, estava tudo ok. Pode ser que no segundo, meu ultrassom não funcione mais. Pode ser que a diluição não foi correta. Ou a temperatura não chegou à temperatura ideal. Então, por isso que eu faço monitoramento em cada teste. E aqui a gente tem a interpretação. Então, primeiro, é um teste não processado. Aqui, quando eu tive falhas, ou seja, não saiu totalmente a tinta, né? Até no primeiro aqui, quase saiu. Mas ficou alguns resquícios. Então, ele foi reprovado. E no final aqui, como que o teste tem que ficar. E aí, eu vou passar um vídeo para vocês, que é como é feito o teste no materno. E aí, eu vou passar um vídeo para vocês. E aí, eu vou passar um vídeo para vocês. Então, esse aqui é um vídeo ilustrativo, né? Que eu acho que auxilia bastante. Então, estou explicando. Esse teste, na verdade, ele foi realizado dentro de uma termodesinfectora. Então, por isso que tem mais testes acoplados. Mas esse é o mecanismo, né? Como que o teste, quando eu coloco dentro de uma termo ou de uma lavadora, e como ele tem que ficar no final. Apresto que sim. O vídeo está sendo, a aula está sendo gravada, tá bom? O intuito nosso é depois de colocar no site da CISPAC, tá bom? E depois, eu falei já do processo de limpeza. Então, eu realizei o meu processo de limpeza, fiz os meus testes de monitoramento, tanto do equipamento que eu vou utilizar, como do meu monitoramento de limpeza. E aí, eu vou fazer o enxágue desse material. Então, eu coloquei aqui que o enxágue, ele deve ser feito, né? Na RDC também, tem um parágrafo que cita, que ele deve ser o quê? Por água purificada ou por água de osmose. Hoje, a gente também tem um destilador, que faz a água destilada, que facilita bastante no processo. E tem o sistema de osmose. Então, não só no processo da esterilização, mas o enxágue final, principalmente material de oftalmo, cardiologia, ortopedia. Então, são materiais, urologia, né? Esses materiais, o enxágue final, deve ser realizado por uma água adequada, uma água tratada. E aí, a gente também tem a questão do uso de pistolas. Então, a gente tem algumas pistolas que facilitam esse processo. Então, essa primeira pistola aqui em azul, ela é bem interessante, porque ela possui nove bicos, ou seja, de acordo com o material. Então, exemplo, uma caneta, ela tem um orifício de um tamanho. E essa outra aqui, então, o tamanho dela é diferente. Então, eu consigo adaptar, né? Eu só vou trocando os bicos da pistola, e eu consigo realizar esse processo de limpeza. E aí, você consegue colocar ou água, ou ar comprimido. Essa aqui do meio, ela possui o ar comprimido e alto, e geralmente é mais utilizado para odonto, não tanto para oftalmologia, né? Porque geralmente em ar hospitalar, a gente não faz a secagem do material com álcool. E essa aqui, que seria o ideal, ela possui três pistolas, e cada pistola corresponde a um item. Então, eu tenho uma pistola para detergente, uma para água e uma para ar comprimido. Então, é o conjunto, né? Eu consigo realizar um processo de limpeza bem efetivo. Então, onde eu consigo já o detergente, ele sai diluído, eu passo depois a água e o ar comprimido, já secando esse material. Então, eu realizei todo o processo de limpeza e enxágue. Uma coisa que eu gosto também de, antes de entrar na parte da inspeção, sempre que eu retiro o material da lavadora, independente se a água está limpa, visivelmente, eu tenho que realizar esse enxágue, tá, gente? Sempre. Então, assim, o ideal é trocar a água após cada processo de limpeza, e independente da cor da água que está ali, eu sempre devo trocar essa água e realizar o enxágue, tá bom? Para uma água tratada. Então, realizei todo esse processo, e aí eu vou realizar o quê? Vou começar no processo de inspeção. A inspeção é um processo também muito importante. Na verdade, todas as etapas são muito importantes. Mas eu falo que aqui, na inspeção, é uma etapa onde eu consigo realizar uma barreira. Por quê? Aí chegou uma caixa para mim com 100 peças. Eu vou fazer o quê? Eu vou revisar essa caixa uma a uma. Por quê? Ali que eu consigo barrar. Se tiver alguma caixa com sujidade, né, a pinça, no caso, a pinça com sujidade, é uma pinça que está faltando peça, uma pinça que está quebrada, eu consigo identificar ali. Porque não é só que está limpa, ela tem que estar funcionando. Então, exemplo, o cirurgião vai operar, quando ele abre a caixa, tem uma pinça com sujidade, tem uma pinça que está faltando peça, tem uma pinça que não está funcionando, então não vai adiantar. Então, isso vai gerar um estresse em todas as partes, tá bom? E principalmente se eu não tiver uma outra caixa ou uma outra peça para substituir. Então, por isso que a etapa da inspeção, ela é extremamente importante, e eu também tenho que utilizar uma lupa, porque através da lupa, ela consegue, com a lente da lupa, aumentar várias vezes o tamanho desse material. Então, por isso que a inspeção, com o auxílio da lupa, ela é de extrema importância. E aí, na etapa da limpeza, eu fiz a inspeção desse material, vi, né, visivelmente, que esse material, ele está limpo, eu tenho outro teste para a detecção de proteína, para esse processo de limpeza também. Então, aqui eu tenho a caneta de proteína, não sei se todo mundo já conhece ou já utilizou, e tenho o PRO2, a PRO2, que é esse aqui. Ambos são testes utilizados para a detecção de proteína. E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que eu realizo esse teste. Então, como vocês podem ver, essa azul aqui é uma incubadora específica para a detecção do teste, tá bom? Para realizar o teste. Então, não sei se vai aparecer no vídeo aí, ó, a caneta de proteína, eu tenho um suave nela. Então, o que eu faço? Com o material já limpo, eu tenho um líquido mixtante, que ele vem, que é esse aqui. Então, eu vou umidificar esse suave. Vou realizar um esfregaço na superfície do material, tá bom? Em qualquer material. Lembrando que eu não posso ter colocado a mão nesse material, no local onde vou fazer esse suave. Fiz o suave, vou colocar aqui dentro. Aqui dentro, eu tenho duas ampolas e tem um líquido que vai ter uma reação e eu vou conseguir incubar ele e ele vai me sair um resultado. Se tem presença de proteína ou não. Então, como vocês veem a imagem aqui do lado, esse verde aqui, onde o resultado eu tenho de duas formas, visual e impresso. Então, aqui o verde, eu não tenho presença de proteína e aqui no roxo, significa que eu tive sim presença de proteína. Ou seja, eu tenho que realizar o meu processo de limpeza de novo. Já o K-Pro2, ele é visual. Então, ele tem um cotonete que na ponta parece um suave também. A mesma forma, eu realizo um esfregaço na superfície do material e depois ele me dá o resultado, mas visualmente. Eu não preciso incubar esse teste. Tá bom? Então, é só de forma visual. Uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Caso a caixa esterilizada devidamente seja aberta e não usada, preciso fazer o processo de limpeza novamente? Sim. Eu não sei se o pessoal escutou aí. Então, no caso da caixa, ela foi aberta, né? Ela está limpa, mas ela não foi utilizada, né? A partir do momento que eu abri a caixa, eu contaminei ela. Então, eu preciso sim realizar o processo de limpeza novamente. Então, é aquela questão da barreira que eu falei nos primeiros slides. Então, ela vai entrar pela área suja e eu vou realizar todo o processo de forma, novamente, sem pular etapas, tá bom? Mesmo que, visivelmente, eu não apresente nenhuma sujidade. Tá bom? Eu preciso realizar todo o processo. Então, voltando aqui ao teste de detecção. Então, esse aqui, como dá para vocês verem na figura abaixo, ele mudou de cor. Então, eu consigo validar o meu processo. Então, exemplo, eu faço o teste uma vez por semana ou diariamente e só em X período ou só com determinado material, ele apresenta detecção de proteína. Será que, como que está o meu processo de limpeza? Será que aquele túnel também do plantão teve um treinamento do processo de limpeza de forma correta? Eu estou com um funcionário novo? Será que aquele material é mais difícil de limpar? E assim, eu consigo rastrear o meu processo. Isso também é um teste de limpeza, mas eu faço ele na área de preparo, tá bom? E aí, a gente tem essas duas apresentações. E essa outra é uma incubadora, que a gente chama ela de C10. Então, ela também, não só a incubação dos biológicos, mas ela tem uma cavidade específica para a colocação da caneta de proteína. Essa aqui que eu já mostrei para vocês, tá bom? Uma temperatura de 60 graus, o resultado sai em 7 minutos. Então, essas aqui que eu apresentei até agora foram os processos de limpeza e da linha de monitoramento. Então, agora a gente vai começar sobre o processo de desinfecção. Então, quando eu falo de desinfecção, lembra que eu falei para vocês que eu tenho três níveis de desinfecção. Então, eu tenho uma desinfecção de baixo nível, nível intermediário e nível alto. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns produtos que a gente utiliza, né, no dia a dia. Então, quando eu falo de desinfecção de nível intermediário, então, hoje os nossos produtos, o que que contém, né, de componentes químicos dentro dos produtos? Então, aqui eu tenho o quartenário de amônia, o quartenário de amônia, ele é responsável pela realização do processo de limpeza. Por quê? Ele tem pensuativos cationicos e ele vai potencializar o poder de desinfecção, tá, e potencializa o poder da biguanida. Em contrapartida, a biguanida, ela é da família das clorexidinas e ela possui uma ação bactericida, ou seja, esse produto que tem o quartenário de amônia e a biguanida, ela realiza o processo de limpeza e desinfecção. Por isso que a gente fala que ele é dois em um. Aí a gente tem o prático PU, então, o prático PU, ele é uma espuma de detergente desinfetante para pronto uso, então, como eu já falei, ele faz a limpeza e a desinfecção e ele é indicado para superfícies fixas. Então, onde eu posso utilizar ele? Exemplo, acabou a cirurgia, vou limpar a mesa onde o paciente estava, a mesa cirúrgica, monitores, a mesa que estava o material, bancadas no CME, onde eu uso para preparar o material tanto na parte da área suja, da área do preparo, da área limpa. A diluição dele, é pronto uso, o tempo de contato é 10 minutos, eu sempre pergunto se todo mundo sabe o que é o tempo de contato, então, exemplo, eu acabei de limpar aquela mesa, para colocar um outro paciente, eu tenho que esperar a ação dele, que no caso é 10 minutos. Não é necessário o enxágue, a validade dele é de dois anos e a apresentação está no frasco de 750 ml. E aí, a gente tem o prático X, o mecanismo de ação dele é igual, a única diferença é que ele é um detergente spray, o outro é em formato de espuma, tá bom? E o prático X é um spray. E o quartenário de amônia de ambos, tanto do prático PU como o prático X, é de quinta geração, ou seja, a equitividade dele e a praticidade é bastante boa, né? E depois, eu tenho o prático X, o mecanismo é o mesmo, ele tem tanto a biguanida como o quartenário, porém, o quartenário dele de amônia é de segunda geração, então, por isso, ele não é de pronto uso, então, ele precisa ser diluído. Então, no caso aqui, é um para cem, agora o restante, o mecanismo é igual, o tempo de contato, dez minutos, não precisa de enxágue também e atua na presença de matéria orgânica, tá bom? E a estabilidade de ação até por 30 dias. Então, esses produtos, ele é da linha que a gente fala dá para realizar desinfecção, ele também pode ser utilizado tanto em pisos, parte de vidro, então, geralmente, para o pessoal da limpeza, da higiene, e os outros, geralmente, é utilizado mesmo pelos profissionais da área da saúde, né? Auxiliares, técnicos de enfermagem, enfim, enfermeiro, quem for realizar essa limpeza mais rápida no dia a dia. Não coloquei aqui, mas só para vocês terem conhecimento também, a gente também tem a desinfecção de alto nível, que são os materiais semicríticos, que eu falei até no início na classificação. Então, a gente também trabalha com essa linha, que geralmente para o fitalmo não se utiliza, que seria o quê? O glutaraldeído, o ácido peracético, o ortofitaldeído, então, a gente também trabalha com essa linha também. Então, a gente já falou sobre o processo de limpeza, desinfecção, e agora a gente vai entrar na parte das embalagens, que também é chamado de sistema de barreira estéreo. Então, das embalagens, qual que é a importância das embalagens? Então, na RDC também, eu coloquei aqui o artigo 77 e o artigo 78, que fala que o CME, ele deve utilizar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade do conteúdo, bem como sua transferência a séptica. Então, as embalagens utilizadas para a esterilização de produtos, elas devem ser regularizadas junto à Anvisa. Então, eu acho que muitos de vocês, eu acho que soube, né, que em 2021 surgiu uma normativa onde que a Anvisa tinha retirado essa obrigatoriedade, né, registrando que as embalagens não eram mais consideradas um produto para a área da saúde, então não precisava ter registro. e com isso foi uma preocupação muito grande, porque a embalagem, ela tem um papel fundamental na esterilização, porque o papel dela é o quê? É manter aquele material estéreo após o processo de esterilização. Então, a gente manteve, né, todas as especificações, todos os lados. Então, hoje, a gente fabricante de papel grau cirúrgico, então hoje as bobinas, elas são de 100 metros, a gramatura do filme é de 54 gramas e a do papel é de 60 gramas e a gente mantém os lados, então, laudo de barreira bacteriana, laudo de barreira viral, laudo atóxico e com isso a gente garante o seu processo também. Então, exemplo, hoje o hospital, a gente sabe que existem várias acreditações e tem muita fiscalização, né, tanto da Anvisa, Corém, acreditações que entra a ONA, enfim, diversas acreditações e você tem que saber a procedência também dos testes das embalagens que você está utilizando. Então, hoje a gente também tem a segurança do material que está indo para o cliente, tá, então é muito importante porque a gente manteve todos os lados. E aí, qual que é a função, né, da embalagem? Então, primeira coisa, a embalagem é o uso único. Então, exemplo, aí eu utilizei uma bobina e por ventura eu selei ela e esqueci de colocar uma pinça, eu posso abrir e colocar outra e selar novamente? Não, eu perdi aquela embalagem. Então, independente do tipo de embalagem, fui esterilizar, o ciclo cancelou, posso utilizar a mesma embalagem? Não, eu tenho que trocar essa embalagem, então ela é de uso único, tá bom? Eu abri a embalagem mas não utilizei o material, posso utilizar para esterilizar? Não, não posso. Então, sempre ter isso, primeira coisa, embalagem, uso único. e ela tem que permitir o que? A remoção do ar e a penetração do vapor e é na parte do papel que isso acontece, tá? Então, a penetração do vapor que é o mecanismo de esterilização que a gente mais utiliza, então ocorre pela parte do papel e não escrever no papel sempre no filme. Então, depois mais pra frente eu vou mostrar que a gente tem etiquetadoras, tem etiquetas, mas se você não tem uma etiqueta apropriada pra colocar, identificar aquele material, né, que é com o nome, com a data de fabricação, a data de validade, eu não posso escrever atrás no papel. Por quê? Vou até já explicar pra vocês. Eu peguei uma caneta comum, uma tinta normal, uma caneta Bic, e aí eu vou escrever atrás. O vapor, ele é água. Então, quando eu for esterilizar aquela embalagem, ela vai molhar e aquela tinta vai entrar em contato com o material e aí eu vou gerar uma contaminação. Então, por isso que eu não posso escrever na parte do papel. E aí, como eu falei pra vocês, a gente fabrica as embalagens e a gente está indisponível em três formatos. Então, a gente tem a bobina, então as bobinas tem de diversos tamanhos, que vai até 100 metros, que eu acredito que é pra oftalmo também o pessoal utiliza bastante. A gente tem o autocelante, então as caixas com 200 unidades. Então, o autocelante geralmente é muito utilizado em odonto. Então, principalmente odontologia quando não tem uma seladora. Então, ele é um envelope mesmo e na parte de cima ele tem uma cola adesiva. Então, você coloca o material e ele fecha. Então, ele é autocelante. E temos também disponível o termocelante, que vem com mil unidades, onde os tamanhos já vêm cortados, porém, eu preciso de uma seladora pra selar a parte superior da embalagem. Mas os tamanhos já vêm definidos, tá bom? Você não precisa cortar a embalagem. E aí, o preparo das embalagens, né? Então, como a gente vai preparar esse material? Então, eu preciso de seladoras apropriadas pra cada tipo de embalagem. Então, eu coloquei aqui dois modelos que na parte do oftalm é mais utilizada. Então, a gente tem esse modelo que é a SM300 Plus. Então, essa seladora, a gente fala que ela é semiautomática, então, ela tem uma alavanca na parte da lateral. Então, quando você abaixa essa alavanca, puxa a bobina, né? Eu primeiro vou puxar a bobina, vou abaixar a alavanca, eu consigo cortar e selar, tá bom? E aí, ela apita, e aí eu consigo, eu subo a alavanca e retiro o material. E depois, no outro lado, eu só vou selar quando eu for fechar o meu material. Então, ela pode, ela é ajustável até 300 graus, mas geralmente o ideal para o grau cirúrgico é 180 graus, tá bom? E ele é bem eficiente. E a gente tem a S2000, que é bastante utilizada na Odonto, então, ela é totalmente automatizada, ela tem uma velocidade de selagem de 10 metros por minuto, então, o pessoal gosta bastante. Então, a mesma coisa, geralmente a temperatura dela já vai calibrada a 180 graus e ela é específica para selagem de grau cirúrgico ou TAIVIC, lembrando que o TAIVIC é uma embalagem que eu utilizo para o método de esterilização de peróxido de hidrogênio, aí a temperatura é um pouco mais baixa, não chega a 180, mas ela possui uma esteira, então eu coloco a embalagem lá e vou selando o material. E aí eu vou colocar aqui para vocês também um outro vídeo explicando sobre como ocorre o processo de esterilização dentro de uma autoclave. de uma autoclave. Tá bom? Então, isso é como ocorre dentro da autoclave. Então, na verdade, esse vídeo também está disponível no YouTube, tá, gente? Tem o processo inteiro, então ele demora mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Só pra vocês entenderem da questão da expansão do papel, né, dentro da autoclave. Então, o que a gente sempre indica? Então, até pegar aqui uma bobina, tá, pra mostrar pra vocês. Então, essa aqui é uma bobina de grau cirúrgico. Só pra mostrar pra vocês, eu sempre tenho que fazer o T, deixar um espaço nas laterais, tá bom? Então, por isso que a gente tem de diversos tamanhos. Porque eu vou colocar o material ali de acordo com o tamanho da minha embalagem. Então, exemplo, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma cubarrim. Então, tem um espaço, eu tenho que ter um espaço nas laterais e um espaço tanto na parte de cima ou de baixo. Por quê? Na hora que for esterilizar, eu vou ter uma expansão dessa embalagem. Não sei se no vídeo aqui vai dar pra vocês verem, mas as nossas embalagens, ela tem uma tripla selagem. Tá? E é feito testes também aqui interna. Então, pra quê? Pra garantir que essa, que não vai ocasionar uma abertura durante o processo de esterilização. Desde que eu respeite, coloque um material de acordo com o tamanho da embalagem. E as seladoras, da selagem uniforme, das seladoras tanto na parte de cima, como na parte de baixo também. E também tem outra questão, que as nossas embalagens, ela possui uma seta. O que que significa essa seta? É a seta indicativa de como, o lado que eu vou abrir o material. Eu acho que, principalmente o pessoal do centro cirúrgico já deve ter visto isso. Às vezes eu vou abrir o material na hora da correria e aquele material ele rasga. A embalagem, ela fica rasgada. Ou fica uma parte do filme na parte do papel. Por que que isso acontece? Porque eu não abri do lado que seria o correto. E com isso vai ocasionar o quê? Vai delaminar. E aquelas partículas que delaminam, não é legal pro material que tá estéreo ali dentro. Tá? Então eu sempre também tenho que abrir o material de uma forma asséptica. Tem as etiquetas também, como eu já havia falado pra vocês, da identificação da embalagem. Então, antes de esterilizar o material, eu tenho que identificar. Então, hoje a gente tem disponíveis aqui... Sim, pega pra mim, sete. Isso, obrigada. A gente tem disponíveis aqui uma etiquetadora. Eu só tirei aqui um teste pra mostrar pra vocês, que é essa aqui. Então, essa aqui é de peróxido, mas a gente também tem de vapor, que é essa rosa. O que que significa esse teste? Então, primeiro, eu consigo colocar o nome da pessoa que preparou o material, a data de fabricação e a data de validade. Eu falo assim, igual um alimento. Quando a gente vai no supermercado, na farmácia, enfim, qualquer lugar. Eu só vou comprar um produto que tem o nome, o local que foi preparado e a data de validade. Então, a primeira coisa que a gente olha, não poderia ser diferente num produto que vai ser utilizado no paciente. Então, todas as embalagens, elas têm que estarem como a identificação. Independente se é uma pinça, elas sempre têm que estar identificadas. Tem alguma... Tem uma pergunta. Tem uma pergunta, gente, só um instante. Instituto de Olhos Nova Andradinha. Pode-se colocar o material para esterilização dentro de dois papel grau cirúrgico? Ela tá perguntando se pode colocar duas embalagens de papel grau cirúrgico pra esterilizar. Pode, não tem problema nenhum. O que não pode. Então, exemplo, eu tenho um material pequeno. Eu coloquei ele numa embalagem de 10 centímetros. E aí, eu vou colocar outra embalagem maior. O que eu não posso é pegar uma embalagem grande e dobrar ele dentro do outro grau cirúrgico. Porque, com isso, eu vou estar dificultando a passagem do vapor. Mas não tem problema se eu colocar, exemplo, tem muitos materiais também e tem uma ponta mais robusta que pode furar a embalagem. Pode colocar também um pedaço de grau cirúrgico na ponta e colocar ela em um grau só. Posso também. Tá bom? Então, a questão das duas embalagens não tem problema. O que não pode é colocar da forma que eu falei pra vocês. É dobrar a embalagem. Eu escolho um tamanho pra colocar a primeira embalagem e a segunda tem que ser maior. Tá bom? Então, eu sempre tenho que seguir essa linha de raciocínio. E aí, com relação a identificar, voltando aqui pra identificação da embalagem, essa etiqueta, ela tem essa tarja. Essa tarja, a gente fala que é tipo 1. É um indicador que, quando ele é esterilizado, ele muda de cor. Então, ele serve pra quê? Pra sinalizar que aquele material foi submetido a algum processo de esterilização. A mesma coisa nas nossas embalagens. Nas laterais das bobinas, ela também tem esse indicador tipo 1. Que após a esterilização, ele muda de cor. Então, hoje, né? O que que a RDC, ela reconheza? Que tem que ter o nome do produto, número de lote, data da esterilização, data limite do uso, método de esterilização e nome do responsável. Por quê? Eu tenho que conseguir rastrear o meu processo. Então, eu tenho que ter essas identificações. Tem mais uma pergunta. Onde pregar a etiqueta? Na parte do papel ou do plástico? Ótima pergunta. Onde eu coloco a etiqueta? Sempre na parte do plástico, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, que a penetração do vapor ocorre pelo papel e o vapor é água. Então, pra não danificar, sempre optar pela parte do filme, tá? Sempre na parte transparente, a parte do filme. Em último caso, Patrícia, mas eu não tenho etiqueta, não consegui nenhuma caneta específica. O que que eu posso fazer? Em último caso, quando você sela o material e fica aquela parte de baixo, a gente chama aquela parte de área não útil. Eu posso escrever ali embaixo, porque ali eu não vou ter contato com o material. Eu posso até escrever depois que eu esterilizei, porque o material não vai ter contato com água. Mas isso em último caso, tá bom? Então, mas sempre o ideal é ter, optar por algum tipo de etiqueta e colocar na parte transparente, que é a parte do filme. E aí, vou falar um pouquinho agora. Então, de grau cirúrgico seria isso. E agora, falar o segundo método de embalagem mais utilizado, que é o SMS. Então, hoje, a gente tem disponível. Então, hoje, na verdade, a gente tem... O nosso SMS, ele possui seis camadas. Então, hoje, ele tem... As gramaturas são três. Então, eu tenho de 40 gramas, que é o leve. 50 é o pesado. E o 60 é o de super pesado. Então, o material dele é de polipropileno. Ele é 100% reciclável. E ele possui tramas, né? Então, de polipropileno de alto índice de fluidez e de uma fluidez um pouco menor. Aí, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem a diferença dos tipos de embalagem. Então, esse tecido aqui, ele seria o campo cirúrgico. Então, exemplo privativo que vocês usam no hospital. Então, tem alguns lugares que o pessoal embala caixas com esse tecido. Então, isso aqui, ele é uma imagem que foi aumentada para mostrar para vocês como que ele fica na luz aumentada. Então, as tramas dele são retinhas. Já o TNT, ele já possui uma trama diferenciada. Seguindo que o TNT, ele não é indicado para a área da saúde. E aqui o SMS. Então, a gente tem aquela frase que fala que o micro-organismo não faz curva. Então, as tramas do SMS, então, elas são totalmente entrelaçadas para quê? Para impedir que o micro-organismo, ele entre ali após o processo de esterilização. Então, com relação às embalagens, a gente sabe que tem outros tipos de embalagem. Mas as que mais são utilizadas na parte de oftalmo seriam essas. O grau cirúrgico e o SMS. Tem alguma coisa? Não. E aí, agora a gente vai iniciar o processo de esterilização. Então, quando eu falo de esterilização, então, a esterilização, ela nada mais é que o quê? O processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, fungos, vírus, bactérias, nas formas vegetativas e esporuladas. Então, essa forma esporulada, onde as bactérias são mais difíceis de esterem mortas, somente com o processo de esterilização, eu consigo realizar. Então, aqui eu tenho dois modelos de autoclaves que a gente vende. Então, a marca nossa é da Tuchinauber. Então, eu tenho as autoclaves gravitacionais, que são classificadas como classe S. E ela possui o quê? Bomba de secagem. Então, hoje a gente tem quatro modelos, que o que difere são os tamanhos de litros dela. E eu tenho uma autoclave que a gente chama, que é a Elara, o nome dela, ela possui bomba de vácuo. Então, é classificada como classe B. Então, como que funciona? Então, hoje, para a parte da alfetalmo, eu tenho os dois modelos. E aqui tem um desenho comparativo, como que ocorre o processo de esterilização dentro da autoclave. Então, vamos lá. Então, tem a questão que a gente fala do tempo do ciclo de esterilização, o tempo de esterilização e o tempo do ciclo. Então, quando eu falo de esterilização, eu estou falando só da esterilização. É diferente quando eu falo do tempo do ciclo. O ciclo, ele tem uma série de etapas, que é o que a gente vai ver aqui. Então, exemplo, esse primeiro aqui. É uma autoclave gravitacional. É uma autoclave com bomba de secagem. Então, o que acontece? Ela vai aquecer, vai chegar numa temperatura, que seria 121 graus ou 134 graus. Ela vai realizar o processo de esterilização. Depois, ela vai cair a temperatura, vai realizar o processo de secagem e eu tenho a finalização do meu ciclo. Já numa autoclave, com bomba de vácuo, então, como o nome diz, vácuo, ela vai ter que realizar pré-vácuos. Então, ela vai ter três pulsos de vácuo. Depois, ela vai aquecer. Quando ela chega na temperatura ideal, a mesma coisa, 121 ou 134 graus, ela vai realizar o processo de esterilização. Essa temperatura vai cair. Vai ocorrer o processo de secagem, a aeração e eu tenho a finalização do meu ciclo. Então, são essas diferenças de uma autoclave com bomba de secagem e uma autoclave com bomba de vácuo. Eu também preciso fazer a manutenção preventiva do meu equipamento. Então, não é só nos instrumentais. No meu equipamento, eu também preciso realizar essas manutenções. Então, aqui eu tenho o Clenox, que eu utilizo para tubulações. Então, hoje o Clenox, a gente indica ele somente para os nossos clientes que compram autoclave da Tutinauer. Por quê? Eu não sei como é a tubulação de outras marcas. Então, por isso que ele é indicado só para as nossas marcas, né? Para a nossa marca da Tutinauer. Então, a gente realiza o processo de limpeza da tubulação com esse produto. Já o Sotrax, eu utilizo ele para a superfície. Então, os cestos que ficam dentro da autoclave e a câmera da autoclave, né? Que é de aço e noxo, eu utilizo para realizar esse processo de limpeza. E aí, a gente vê o quê? Parâmetros para esterilização. Então, eu preciso de três parâmetros para que a esterilização ocorra. Eu sempre gosto também de comparar com o ciclo de Siner. Então, no ciclo de Siner, eu vejo alguns parâmetros. Para esterilização, também eu tenho alguns parâmetros. Então, eu tenho que ter três elementos. Eu tenho que atingir a temperatura, que no caso, como eu já falei, 134, 121 graus, eu tenho que ter o tempo de exposição. Então, o que seria? Geralmente, quando eu falo de temperatura de 134, geralmente a média de esterilização é 4 minutos, 7 minutos. Quando eu falo de esterilização a 121 graus, é um pouco maior, de 20 a 30 minutos. Mas eu tenho que ter o tempo de exposição. E no último, eu coloquei aqui o vapor, porque como a gente está falando de vapor, que é o método de esterilização mais utilizado para o fetalmo, mas eu tenho que ter um agente esterilizante. Aqui, hoje, é o vapor, mas poderia ser formaldeído, peróxido de hidrogênio, óxido de etileno. Mas eu sempre tenho que ter essas três combinações. Temperatura, tempo e agente esterilizante. E a montagem da carga. Então, muita gente pergunta, como eu devo montar a carga? Qual que é o ideal? Então, a gente sabe que existem vários tamanhos de autoclave. E com isso, o tamanho da câmera muda. Então, o que a gente sempre indica? Não utilizar mais que 80% da carga da câmera da autoclave. Aqui, a gente sempre coloca uma mala, né? Então, exemplo. Aqui, uma mala, quando eu vou viajar, eu coloco um monte de coisa, a gente vai ali tentando colocar quanto mais coisa para levar, é o ideal. Mas para esterilização, não é. Então, a gente tem até divisórias que facilitam isso. Então, exemplo. Se eu vou colocar uma caixa, eu não posso colocar uma caixa em cima da outra. Eu tenho que dar um espaço. Para quê? Então, vou ter... Como se esse pacote aqui fosse uma caixa. O vapor vai penetrar dos quatro lados. Então, eu não posso colocar uma caixa em cima da outra. Eu tenho que dar um espaçamento, né? De uma caixa para outra. com relação aos pacotes do grau cirúrgico. Ele sempre tem que estar alinhado. No caso, aqui, não está do lado correto. O lado correto seria o quê? Filme com filme, papel com papel. Para quê? Para que facilite a penetração do vapor. E o monitoramento desse processo de esterilização. Então, como que eu monitorizo? Como que eu sei que aquele material está estéreo? Que a esterilização ocorreu de forma efetiva? A taxa está falando que travou bastante no início da explicação. Para todo mundo, travou, gente? Duas pessoas... Não. Não? Será que tem algumas pessoas que me mandou mensagem falando que estava travando? Não, não. Talvez seja a internet. Pode ser a sua internet, Natasha. Monitoramento da esterilização. Então, quando eu falo de monitoramento, eu tenho três tipos de monitoramento. Pode ser o físico, o químico ou o biológico. Então, vamos lá. Vou explicar cada um deles. O monitoramento físico seria o quê? Nada mais é do que o impresso que sai na autoclave. Tá bom? Então, lá, igual essa figura aqui, ele está me dizendo o início do ciclo, a parte que ele começou a aquecer, a que temperatura chegou, a parte de esfriamento e a finalização do ciclo. Então, ó, exemplo aqui. Total, 45 minutos. Então, eu tenho um impresso me dizendo o que aconteceu na esterilização. Então, isso é monitoramento físico. Monitoramento químico. O químico geralmente ocorre por tipos, né? Então, como eu já havia falado pra vocês, o tipo 1 é aquele que permite identificar se o produto já passou por esterilização ou não. Então, nas embalagens, tanto do grau cirúrgico, a gente tem essa identificação que ele muda de cor. Na manta do SMS, não tem, o campo cirúrgico não tem, eu preciso utilizar uma fita que a gente chama de fita zebrada, que é essa aqui. Então, eu vou embalar a caixa com fita crepe normal e eu utilizo uma fita dessa, que é a fita zebrada, e ela vai mudar de cor após esterilização. Então, elas são, todas essas marcações são classificadas como o tipo 1. O tipo 2, que aqui a gente tem um pacote pronto, que é o boidi, que eu até tirei a folha teste pra mostrar pra vocês. Então, ela é amarela e após o ciclo, ela fica marrom ou preta. Então, pra que serve esse teste? Esse teste, eu só vou utilizar em autoclaves que possuem bomba de vácuo. Tá? Resumidamente, o que que é a bomba de vácuo? Ela faz a remoção do ar que tá ali, ela tem que retirar todo o ar que tá dentro da câmera e fazer a injeção de vapor, ou seja, colocar vapor ali pra esterilizar o material. Então, esse teste boidique, ele é indicado fazer diariamente na primeira carga do dia sem material. Geralmente, quando vai realizar o processo de qualificação do equipamento, já existe um teste específico chamado boidique. Tá? Lembrando que esse teste, ele só é feito para autoclaves com bomba de vácuo. depois eu tenho monitoramento químico tipo 5. O que que esse tipo 5 ele faz? Ele vê três parâmetros. Ele vê tempo, temperatura e vapor. Então, como vocês viram, eu sempre vou testar o equipamento antes. Vi que a minha autoclave tá tudo ok, agora eu vou testar todas as cargas. Então, toda carga que eu for realizar esterilização, eu tenho que ter um monitoramento químico tipo 5. aí aqui eu tenho dois modelos. O primeiro, que é o IP26C, em formato de pastilha, ele é por limite. Como dá pra vocês verem na foto, tem a parte branca rejeitada e a azul aceita. Então, quando eu vou esterilizar ele, ele passou da parte azul, significa que o teste tá ok, porque a esterilização foi feita de forma efetiva. Já esse aqui, que é o IP261YS, após a esterilização, ele fica assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele fica preto, tá bom? E pra ele mudar de cor, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter uma temperatura adequada, um tempo de exposição adequado, e o agente penetrante, o vapor, tem que agir ali. Somente com esses três parâmetros que ele muda de cor. Tá bom? E aqui eu coloquei o tipo 6, que seria o emulador. Não sei se muitos conhecem. O que acontece? Ele é utilizado pra esterilização de 134 graus. Por quê? Hoje eu tenho um emulador. Ele faz o tempo exato. Lembra que eu falei pra vocês que a esterilização de 134 geralmente é 3 minutos e meio, 4 minutos ou 7 minutos? Então, eu tenho que saber o meu momento exato. É igualzinho esse teste do IP261Y, o design dele. Porém, ele vai estar o IT27, vai estar o de 4 minutos e eu tenho um indicador específico de 7 minutos. Por quê? Ele só vai mudar de cor desde que o meu processo de esterilização seja exato. Então, exemplo, se o meu autoclave foi qualificado em 4 minutos, eu vou pegar um teste, um emulador de 4 minutos. Se a minha autoclave foi qualificada em 7 minutos, eu vou utilizar um indicador, um emulador de 7 minutos, porque ele verifica o tempo exato de esterilização, nem a mais e nem a menos. Tá bom? Então, é um desafio maior. Mas eu posso utilizar tanto o tipo 5 ou o tipo 6, sem problema nenhum. Então, esse seria o indicador químico, tá bom? Então, quando eu faço ele em todas as cargas. E depois eu tenho o indicador biológico. Então, o indicador biológico, o ideal é você fazer na primeira carga do dia ou em toda a carga que tem em algum implante. Tá bom? Então, como que é feito esse teste? Então, eu vou até mostrar aqui pra vocês no vídeo. Hoje, né, a gente tem alguns biológicos, né, de cores diferentes que vai de acordo com o método de esterilização. Então, a gente tem de vapor, de peróxido e tem as gerações também. Então, hoje a gente tem de segunda geração e de terceira. Então, a gente sabe conforme vai evoluindo as gerações, o teste é mais rápido. Então, esse primeiro teste aqui, ele é um indicador biológico de segunda geração. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ele também tem o tipo 1, na etiqueta aqui que mostra. Então, essa incubadora aqui, ela é de 60 graus. Então, como ocorre? Então, o tempo de leitura desse aqui é de 24 horas. Então, eu tenho, eu sempre vou usar ele em par. Então, eu sempre pego uma ampola de biológico que vai ser esterilizada. Então, o que que tem dentro da ampola? Então, exemplo, para vapor, nossa, a ampola a gente tem o que? A gente tem um micro-organismo que se chama geobacilos teários termófilos. Então, que fica nessa parte de baixo aqui, ó. E na parte de dentro, eu tenho uma ampola, né, essa parte roxa aqui que vocês estão vendo, eu tenho uma ampola de vidro com líquido, que nada mais é o quê? Que o meio de cultura, o alimento desse micro-organismo. Então, se eu tenho micro-organismo vivo aqui, eu vou esterilizar ele. o que se espera? Que após a esterilização, esse micro-organismo esteja morto. Tá? Então, após a esterilização, eu esterilizei, ele tem que estar morto. O meu resultado tem que sair negativo, ou seja, eu tive a morte microbiana. Em contrapartida, o biológico que não foi esterilizado, eu vou colocar para incubar também, e o resultado dele tem que ser positivo, porque se ele não foi esterilizado, ele tem que estar vivo. Então, dá para a gente ver a diferença aqui, esse primeiro, ele não foi esterilizado, eu consigo ver até o tipo 1, que está sem mudar de cor, está rosa, e esse aqui foi esterilizado, ele está marrom. Então, eu realizo a incubação das duas ampolas, e depois de 24 horas, eu consigo ver o resultado visualmente. Então, ele era roxo. O que foi esterilizado continuou roxo, porque eu consegui matar, eu tive essa morte microbiana. Já na outra ampola, eu não tive morte microbiana, porque ele não foi esterilizado. Então, eu tive o que? O crescimento desse microorganismo, porque ele estava incubado em uma temperatura de 60 graus por 24 horas. Então, eu consigo ver essa mudança de cor. Geralmente, esse biológico de segunda geração é utilizado muito na parte de odonto, tá bom? Pelo tempo de resposta. Então, como eu coloquei aqui, 24 horas. E aí, a gente também tem um indicador biológico, que geralmente para o fitalmo é bastante utilizado, que é o de terceira geração. Então, eu estou até aqui com a incubadora. Essa aqui é uma mini bio. Ela possui três cavidades, tá bom? Ela está desligada, mas eu tenho uma luz aqui dentro, roxa, que ela fica passando, tanto naquela outra incubadora preta que eu mostrei para vocês no início também. Ela tem uma luz que a gente fala que essa luz é por fluorescência. Então, o que acontece? Eu tenho hoje como calibrar ela de acordo com o biológico que eu vou utilizar. Então, ela tem a temperatura de 37 graus ou 60 graus e tem os tempos de leitura. Então, a gente tem de 20 minutos, 30 minutos, uma hora, duas, três horas para vapor, de acordo com a necessidade do local. É lógico que foi ideal, hoje em Ofitama tem muitos lugares que já utilizam de 20 minutos por questão da praticidade e porque os procedimentos são muito rápidos. Então, facilita bastante. E essa luz, a fluorescência, ela capta o microorganismo. Então, sai o impresso. Então, o diferencial que facilita muito e dá uma segurança no processo com relação a isso. Então, exemplo, aí eu comprei um biológico de uma hora, meu resultado sai em uma hora. Comprei um biológico de 20 minutos, meu resultado vai sair em 20 minutos e ele sai impresso. Então, o resultado não é visual. Tá bom? O resultado, ele sai impresso. Aqui eu coloquei o modelo para vocês identificarem que é o BT224. e a gente também tem os pacotes. Aí eu trouxe alguns pacotes para vocês verem, o pacote de pronto uso. Então, a gente tem o pacote que ele já vem pronto, você coloca na montagem da carga e dentro dele tem um indicador químico e o biológico e você coloca depois o biológico para incubar e ele vem um biológico solto que seria o controle, o piloto. tá bom? A gente tem esse aqui de 20 minutos, mas a gente também tem de uma hora. E para descarte, então, exemplo, qual que é a rotina do seu local? Então, o biológico que foi esterilizado, ok, já está esterilizado, mas o que eu utilizei de piloto, antes de realizar o descarte, eu tenho que realizar a esterilização desse biológico. Geralmente, é de acordo com a rotina de cada lugar. exemplo, aí eu faço o biológico uma vez por dia, em cada autoclave eu tenho bastante autoclave. Então, eu junto esses biológicos que foram utilizados como piloto, quando eu pedi para colocar uma imagem, tá, eu já vou, para que eu utilizei como piloto, coloco junto e esterilizo antes de realizar o descarte. Acho que alguém pediu para voltar um slide, acho que seria esse, né, o Antônio? Isso, Antônio, esse aqui é os nossos pacotes é pronto, tá, pacote pronto, isso, do indicador de 20 minutos, é esse primeiro aqui, esse azul, inclusive é esse aqui que eu mostrei, tá? Então, ele vem com um indicador químico em formato de pastilha, que é esse, e o indicador biológico, tá bom? Que seria esse aqui. E, para finalizar, gente, o sistema de rastreabilidade, então, eu monitorei todo o meu processo e como que eu consigo rastrear. Então, hoje a gente também tem disponível a pasta controle, então, essa pasta controle, eu consigo arquivar esses três monitoramentos, o físico, o químico, o biológico. Então, para quem não tem impressora na autoclave, aqui eu consigo manualmente colocar os parâmetros, e eu consigo também anexar na ampola, né, na verdade, em todas, em todas as ampolas dos biológicos, ele vem uma etiqueta. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para mostrar para vocês. Que é essa aqui, ó. Essa etiqueta aqui, eu acho que não vou conseguir tirar, mas para vocês verem, ela sai e eu consigo anexar nessa pasta de controle. e o outro é o indicador químico, pode ser qualquer um dos dois. Então, eu consigo anexar nessa pasta de controle. Então, se porventura vier alguma fiscalização, você precisa rastrear material de um dia específico, você tem esse controle. E a gente também tem o sistema da Bionova Cloud, né, que foi um lançamento do ano passado, então, já é um sistema informatizado, onde a gente consegue monitorar os indicadores pelo sistema. Então, os nossos clientes que utilizam a nossa linha de monitoramento, a gente consegue fazer um cadastro individual, cadastrar, exemplo, as autoclaves, e aí você consegue alimentar aquele sistema. Então, eu utilizo o BT2224, a leitura de 20 minutos. Então, o número do lote dele é X. Eu utilizei na X autoclave marca tal, ciclo tal, o que eu usei, também, e ali sai o resultado. Então, eu alimento o sistema, mas o resultado do sistema, ele puxa, se é positivo, negativo, ou se, porventura, o teste saiu cancelado. Então, isso também é uma segunda segurança que a gente tem. E a gente também tem esse equipamento que se chama Trasanto, que para monitoramento químico. Então, todos os nossos indicadores da linha de monitoramento, ele tem uma QR Code, e ele escaneia, e já sai o resultado também. É bem interessante. E aqui agora, finalizando, tem a parte do armazenamento. Tem uma pergunta, se eu tenho uma pergunta, disponibilizar a cartilha 9. A cartilha 9? Tem sim, eu vi se eu consigo colocar no site da SESPAC, ou quem quiser também, quando eu for encaminhar o certificado, eu posso estar encaminhando a cartilha sim. Mas ela também, se você explicar ali no Google, colocar a cartilha 9 de oftalmologia, ela já aparece também. E ela é bastante explicativa. É bem interessante. E a parte do armazenamento. O armazenamento, é como que eu devo armazenar esse material. Então, eu tenho aqui, o artigo 101 e 102, ele fala sobre os requisitos que eu preciso para ter o armazenamento de forma efetiva. Então, os produtos esterilizados, eles devem ser armazenados num local limpo e seco, sem proteção, sob proteção da luz direta, isso me diz a manipulação mínima. Então, já existem casos até aqui fora do Brasil, né, que é pela quantidade de manipulação de vezes. Então, assim, eu tenho um arsenal, eu tenho que ter um local próprio, eu tenho que ter prateleiras para estar realizando esse processo de armazenamento do material. Então, assim, por isso que existe já o agendamento cirúrgico, o checklist de cirurgia segura. Então, eu vou tirar aquele material do arsenal, somente aquilo que eu vou utilizar. Então, eu tirei ele do arsenal, já vou levar diretamente para o centro cirúrgico. Então, eu não posso ficar várias pessoas pegando naquele material. Até porque, se a embalagem, que essa é outra questão, se a embalagem estiver sem data de validade, amassado, com sujidade, eu já perdi aquela embalagem. Uma outra questão, não superlotar armários. Então, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui, eu não posso deixar um material em cima do outro. Vou colocar uma fita, uma fita, um elástico nas laterais desse material, porque isso eu vou danificar essa embalagem e não é o ideal. Então, eu tenho que me atentar tudo isso. O ideal seria armários sem portas, porque eu consigo visualizar todo o material e atenção na data de validade. Então, a RDC, ela não verifica, ela não fala, exemplo, tem que tal embalagem até X. Você tem que fazer o controle. Então, exemplo, eu, com o arsenal que eu tenho hoje disponível, qual é o meu tempo de validade? Então, com seis meses eu consigo atender a necessidade? Com três meses eu consigo atender a necessidade? Então, tem que verificar tudo isso. Tá bom? Lembrando que as nossas embalagens do grau cirúrgico é de dois anos, então eu não posso colocar um prazo maior que isso, que geralmente o pessoal sempre coloca menos. Então, com relação, seria isso? A gente finaliza aqui e eu sempre gosto de deixar essa frase aqui, gente, que ela é uma frase que eu uso no meu dia a dia. que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu acho que na parte de CME, na parte de Ufitalmo, é bem isso, é um dia de cada vez, a gente sempre está tentando alinhar, melhorar os processos, mas a gente tem que dar o nosso melhor no dia a dia, né? Isso é muito gratificante. Aí, eu vou encerrar a apresentação aqui. Pronto, aí aparece aqui a minha tela para vocês. É isso, gente. Alguma pergunta que eu não respondi? Tá, ótimo comentário nosso. Seria bom se junto do certificado fosse anexado o PDF e a partir... Tá. Eu vi que eu consigo fazer isso pelo site, porque foi bastante pessoas, né? Foi 77 pessoas que ficou até o final. 83, mais ou menos a média, mas eu vejo que eu consigo que fica mais fácil. Se eu não mandar em anexo com o certificado, eu consigo... Sim, você pode escrever para mim? Isso no chat? Fazendo a favor. Eu consigo disponibilizar no site, a gente vê o que fica mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A respeito do teste piloto, precisa registrar? É impresso? o seu descarte? Sim. Tá bom? Então, toda carga, independente do tipo de carga, então, exemplo, você vai fazer no dia, a primeira carga... A primeira carga do dia você faz, né, com o teste boidique, você vai utilizar um teste, vai registrar. A carga que você realiza também, sem... só com o descarte do biológico, você tem que registrar. Aí você pode colocar lá na carga. Realizado, carga para descarte de biológicos. Tá bom? Não tem problema nenhum, mas tem que ser identificado. É... Deixa eu ver aqui mais. Teve confirmação de presença, perdi o início. Tá, a gente vai deixar a aula gravada. Tá bom? E a Cíntia está disponibilizando aí o meu e-mail. Tá? Que é patricia.carvalho arroba cispac ponto com ponto br. Tá bom? Então, quem me encaminhar o e-mail, eu preciso que me encaminhe o e-mail com o nome completo, solicitando o certificado, que aí eu disponibilizo. Tá bom? E a gente está deixando o contato também. São dois contatos. Esse primeiro contato... o e-mail, por favor. Posso, é patricia.carvalho arroba cispac ponto com ponto br. E aí tem o número do meu telefone, que é nove... DDD11, tá? 99420 3456. E tem o telefone da Cispac. que é o 2955 2222. Que a Cíntia vai deixar também aqui no chat, tá bom? Teria como mandar o e-mail no chat, fazendo um favor? Ela já disponibilizou. Ela vai anotar de novo, mas ela já disponibilizou. Tá bom? Deixa eu ver. Quero agradecer pela aula voltada para a oftalmologia. A gente fica muito feliz, tá? Então, esse aqui, na verdade, a gente ficou muito feliz com essa iniciativa, porque a gente sabe que geralmente quando a gente faz curso na parte de oftalmo, né, presencial, a gente sabe que é difícil se deslocar de outra cidade. Então, com a questão do online, né, outras regiões conseguem participar. Obrigada, Kênia. E também, a gente aproveitando que no site da CISPAC, se vocês entrarem, a gente tem a nossa linha completa de produtos e também é de treinamentos. Então, com as próximas datas de treinamentos, tá tudo disponível no site. deixa eu ver, tem mais alguém? Manuela levantou a mão. Regiane, obrigada. Dani também. Obrigada, tenha um bondinho. Imagina, que agradeço. Não tem lista de presença, tá bom? Quem quiser o certificado, depois é só me mandar por e-mail, nesse e-mail que eu coloquei aqui. patricia.carvalho arroba cispac.com.br Minha lista de insumos aumentou. Que bom. Manuela, obrigada. Gente, como tá dando já quase meio dia, eu acredito que não tem mais nenhuma dúvida. Eu vou estar encerrando aqui e quero agradecer a presença de todos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Pathy. Parabéns, por estar junto no treinamento. Obrigado, Giovanna. Eu que agradeço por ter participado. Tchau. Obrigado, e tchauzinho. Tchau. Tchau, Sandra. Tchau, Sandra. Eu quero agradecer para a semana. Hoje eu tô com visita ilustre. Tchauzinho. 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 Tchau, tchau.